Olá, bom dia. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulga dois programas que possibilitam as famílias de baixa renda a economizar em alguns serviços essenciais. Falamos de tarifa social de energia elétrica e de telefone popular. Enquanto a tarifa social de energia elétrica oferece desconto na conta de luz, o telefone popular traz tarifa reduzida para aquisição de linha fixa de telefonia. Para famílias de baixa renda, é claro que a gente está falando do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para a gente conhecer esse assunto, nós trouxemos pessoas ligadas ao Ministério. E nós vamos conversar neste bloco com Luiz Henrique Paiva, secretário nacional de renda, de cidadania e Cláudia Badini, diretora do Departamento de Cadastro Único. Aqui em nosso programa, você já sabe, formule as suas perguntas e ligue aqui para a NBR. 61-3799-5478, 3799-5481 e 3799-5493. Também, se for a sua opção, mande o seu e-mail, tele-arroba-mds.gov.br. Lembrando que depois do dia 27 de agosto, as dúvidas serão esclarecidas no telefone do MDS, 0800-707-2003. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los. E quando a gente fala de programas para realmente ajudar a população, aquela população que tem menos dinheiro, menos condição, e a gente vê o governo trabalhando por isso, é um assunto muito gostoso de se falar. Bom dia, Luiz Henrique. Qual o papel, a importância do Cadastro Único para esses programas sociais? Olá Adriana, obrigado. O Cadastro Único é de importância fundamental. Ele é importante pelo seguinte, ele unifica as ações de um nível de governo, em torno de uma população, e ele unifica as ações, na verdade, não só apenas de um nível de governo, mas dos três níveis de governo. Então, tenta imaginar uma situação na qual cada ministério tinha o seu próprio cadastro e atuava de forma independente. As ações não eram coordenadas. Então, com o Cadastro Único, não só a atuação do governo federal tende a ser mais coordenada e voltada para a população vulnerável, quanto a atuação dos três níveis de governo, ou seja, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Mais ainda, nós estamos falando de coordenação voltada para a parcela da população mais pobre e vulnerável. Então, é fundamental que o governo tenha articulação para chegar nessa população e o Cadastro Único é um instrumento que permite isso. O Cadastro Único ainda traz uma outra vantagem para esse trabalho. Ele capta informações muito diversificadas das famílias. Então, você tem acesso a informações de moradia, da situação de trabalho dessas famílias, da situação educacional dessas famílias, que a pobreza não é simplesmente um fenômeno de baixa renda, mas um fenômeno multidimensional. O Cadastro traz informações que nos permitem dar um tratamento para esse tipo de público. É interessante porque vocês realmente conseguem, então, mapear a situação dessa pessoa mais carente, em situação mais vulnerável. Cláudia, mesmo com todo esse Cadastro, vocês têm milhares, milhões de pessoas. Como é que são selecionadas essas pessoas? Como é que o Cadastro auxilia neste momento? Bom, é importante deixar claro que o cadastramento é algo que é fundamental nesse processo. Então, eu diria que a chave para depois se fazer a seleção da população de baixa renda para determinados programas, como a tarifa social de energia elétrica, o telefone popular, é a realização do cadastramento que é feita por uma rede. Então, em todos os municípios brasileiros, hoje, nós temos gestores e técnicos que são os responsáveis por identificar, localizar essas pessoas pobres nos territórios e fazer o cadastramento. E, apesar que a gente sabe que tem uma série de problemas, o sistema vem enfrentando, nós estamos sabendo disso, estamos sempre muito atentos, mas a despeito dessas dificuldades, os gestores têm trabalhado muito bem e hoje nós temos cerca de 23 milhões de famílias. E, nessas 23 milhões de famílias, algumas têm perfil para estarem, então, em determinados programas como esses que a gente está falando aqui hoje. Então, Luiz Henrique, se a gente conseguiu selecionar todo esse plano, a gente conseguiu cadastrar essas famílias, apesar que eu sei que existe um trabalho muito grande ainda em busca dessas pessoas que não foram localizadas, mas como é que esse projeto, esse cadastro único, qual a importância dele para o Brasil sem miséria? Ele é fundamental. Na verdade, hoje, com a importância que o cadastro único adquiriu, ele foi muito bem escolhido como o instrumento ou a porta de entrada do plano Brasil sem miséria. E é fundamental que haja uma porta de entrada. Então, daí nós estamos colocando tanta ênfase na questão da busca ativa, que é, como você bem disse, a busca por tentar localizar famílias que ainda não estão localizadas, inserir essas famílias no cadastro único. A partir da inserção no cadastro único, elas passam a ter acesso a diversos programas. O Bolsa Família é o principal, continua sendo o principal usuário, mas nós temos um grande número de programas usuários hoje do cadastro. E, portanto, o cadastro é o principal instrumento nosso para o plano Brasil sem miséria. Olha, é importante quando a gente fala nisso, porque às vezes você mora aí espalhado pelo Brasil todo, né? E você conhece alguém, alguma pessoa que está passando dificuldade, que de repente pode se enquadrar, pode melhorar a vida, pode ajudar os filhos. Existe um perfil, Cláudia, que você possa estar orientando as pessoas que estão nos escutando neste momento, para que essas pessoas sejam encaminhadas. Por exemplo, eu conheço tal pessoa lá. Será que ela está dentro? Ela pode ser auxiliada por esse programa? Então, olha, o cadastro único, ele entende por baixa renda, famílias que teriam, então, a renda per capita mensal de até meio salário mínimo. Quer dizer isso, se somar a renda de todas as pessoas que formam a família e dividir pelo número dos integrantes ali, você vai ter um valor hoje de até 311 reais, que seria o meio salário mínimo. Famílias também que teriam três, até três salários mínimos de renda total, também tem esse perfil. Então, normalmente são pessoas pobres, que vivem em situações em domicílios mais precários, às vezes tem mais dificuldade de acesso a alguns serviços. Então, essas famílias são o foco, são o que nós consideramos de baixa renda e que devem ser identificadas, que devem ser inseridas no cadastro único para acessar o programa Bolsa Família e outros como a Tarifa Social de Energia Elétrica, por exemplo. E são diferentes planos que o governo tem tentado aí favorecer a população, ajudar. Como é que é que vocês fazem a seleção? A quem tem direito de fazer o quê? Como é que funciona isso? Veja, o cadastro, ele tem muitas informações, né? Nós temos informações de cada uma das pessoas da família, então, como escolaridade, a idade dessa família, se ela está acessando, como é que está a vida dela no mercado de trabalho e também da família como um todo em relação à renda e condições e características do domicílio. Então, se ela tem acesso à rede de esgoto, como é que é a coleta de lixo dela. Então, quer dizer, são informações que são fundamentais para que os governos municipais, estaduais e federais possam, inclusive, identificar quais são as dificuldades de acesso, quais são os problemas, né? No caso de acessar esses problemas, então, quer dizer, o cadastro único possibilita a identificação de que tipos de vulnerabilidade, né? E, então, o governo pode estar oferecendo ações, programas mais voltados para uma determinada população. No caso específico, por exemplo, de programas de habitação, né? Ele pode estar buscando famílias que têm um domicílio com maiores problemas, mais precários, então, ele pode estar fazendo isso. Então, para cada programa, você tem um objetivo e dentro desse objetivo, você vai procurar famílias que têm aquele perfil. Então, o cadastro único tem informações suficientes que permitem que sejam utilizadas para oferecer, de acordo com a necessidade da família, ações e programas focalizados. O que a gente percebe é a importância do cadastro único, né? Através desse cadastro único, vocês conseguem definir, direcionar as pessoas, poder estar ajudando. Então, mais uma vez, eu chamo a sua atenção. Se você conhecer alguém em situação que se encaixe em todo esse panorama que foi explicado neste momento, que, por favor, que ajude, né? Nós somos todos brasileiros e a gente tem aí todo um trabalho do MDS em relação a isso. Mas, o fato, deixa eu te perguntar, Luiz Henrique, da gente estar, fazer parte do cadastro único, isso dá direito a esse cidadão já ter o desconto na conta de luz e já ter o acesso ao telefone? Sim. A condição fundamental e básica para ter acesso ao desconto de energia elétrica e ao telefone popular é estar cadastrado. Então, basta levar essa informação para a concessionária e a pessoa tem o direito, tanto ao desconto da tarifa social de energia elétrica, quanto ao telefone popular. E, para se informar sobre isso, como faz? Bem, o jeito mais fácil de entrar em contato com o cadastro único é por meio da prefeitura. Basta procurar a prefeitura e se cadastrar. É bem simples. O fundamental é que a pessoa esteja dentro dos critérios, preferencialmente, né? Dentro do critério de meio salário mínimo por renda per capita, como a Cláudia explicou, até três salários mínimos de renda familiar. E, feito esse cadastramento na prefeitura, a pessoa está elegível aos programas de acordo com as regras de cada um desses programas. Perfeito. Gente, eu vou pedir licença a vocês. Obrigada, Luiz. Cláudia, continua com a gente no próximo bloco para a gente estar podendo responder. E, gente, nós temos novidades. Depois deste programa, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vão participar de um chat. É um bate-papo na internet com vocês, gestores municipais, beneficiários e cidadãos brasileiros. Daqui a pouco, eu vou contar os detalhes. Mas, para que você possa tirar as suas dúvidas aqui na nossa teleconferência, ligue para a NBR e faça as suas perguntas. O telefone são 61-3799-5478, 3799-5481, 3799-5493. O nosso e-mail, você já sabe, tele-arroba-mds.gov.br. Lembrando que, depois do dia 27 de agosto, as dúvidas serão esclarecidas diretamente no MDS, pelo 0800-707-2003. Hoje, nós vamos falar sobre programas que oferecem descontos à população de baixa renda em serviços importantes, como o Telefone Popular e a Tarifa Social de Energia Elétrica. Sobre o Telefone Popular, nós convidamos a Cláudia Badini, que é diretora do Departamento do Cadastro Único, e Ricardo Itonaga, gerente geral de Planejamento e Contratação de Obrigações. Você que nos assiste já sabe, ligue para a NBR e faça as suas perguntas. 61-3799-5478, 3799-5481 e 3799-5493. O nosso e-mail é tele-arroba-mds.gov.br. Depois do dia 27 de agosto, as dúvidas serão esclarecidas diretamente no MDS, pelo telefone 0800-707-2003. Vamos começar agora. Ricardo, obrigado por ter vindo. Um bom dia para você. Um bom dia, obrigado. E eu quero muito conhecer esse programa de Telefone Popular. Isso é novidade, não é? É, do formato como está sendo colocado agora, realmente é algo novo. Nós tivemos a oportunidade, na discussão do novo Plano Geral de Metas para a Universalização, de propor a possibilidade de ampliar o atendimento do serviço de telefone fixa às famílias, principalmente as famílias de baixa renda, e nesse caso, aquelas que estão inscritas no Cadastro Único. Olha, a importância, mais uma vez, de a gente ter acesso ao Cadastro Único. Claudia, deixa eu aproveitar então aqui a deixa do Ricardo, né? Quem é que tem direito ao Telefone Popular? Olha, dentro do Cadastro Único, a gente já comentou, né, no outro bloco, é até quem tem renda até meio salário mínimo, renda total de três salários mínimos. Atualmente, né, neste ano, que é o ano que está se iniciando o telefone popular, todas as famílias que estão no Cadastro e que têm renda de até um salário mínimo, elas têm direito a solicitar, né, a ter acesso a esse telefone popular. Lembrando que existem famílias que podem estar com seus cadastros desatualizados. Então, essa é uma questão importante. Pois é, o cadastro, ele tem um período de validade, vamos dizer assim, de 24 meses, dois anos, né? A gente sempre diz assim, qualquer mudança que ocorra, ou na renda da família, ou, às vezes, uma mudança de endereço, ou nasceu um filho, qualquer mudança deve ser informada sempre na Prefeitura, nos Centros de Referência de Assistência Social, ou onde é feito o posto de cadastramento, existe o posto de cadastramento no município. Então, a família deve sempre fazer essa atualização. Agora, se ela não mudou nada na vida dela, ainda assim, a cada dois anos, ela tem que fazer a atualização. Porque, senão, ela, inclusive, não tem direito, né, embora ela esteja no Cadastro Único, estando com o cadastro desatualizado, ela não pode ter acesso à tarifa de telefone popular. Se a pessoa, por exemplo, esquece, passa esse prazo, ela perde direito aos benefícios? Ela perde, mas ela pode, imediatamente, ao ir para os postos de cadastramento, né, eu já falei aqui do Centro de Referência de Assistência Social, ela tem informações no município dela de onde que ela pode estar fazendo a atualização do cadastro. Porque, às vezes, ela mudou de município, até esqueceu que, ah, faz tanto tempo, acho que aquilo lá era o Cadastro Único, porque as pessoas acham que o Cadastro Único é aquele para o programa Bolsa Família, né? E, inicialmente, o Cadastro Único ficou realmente muito vinculado ao programa Bolsa Família, mas hoje ele possibilita acesso a outros programas, como o telefone popular que a gente está falando aqui. Ricardo, não interrompendo a nossa conversa sobre o telefone popular, que é muito importante, mas só para a gente atualizar as pessoas que estão em casa e que eu acho muito importante mesmo. Então, os diferentes programas, eles também estão alinhados com diferentes salários, meio salário, um salário, é isso? Em cada programa, existe um foco específico, né? O programa Bolsa Família está em R$ 140,00 per capita, então, quer dizer, famílias de mais baixa renda têm acesso à Bolsa Família. No caso do telefone popular, hoje, quem tem uma renda total de um salário mínimo é o foco do programa. Ele vai estar, depois, sendo expandido, né? No ano que vem, já quem tem dois salários mínimos, e em 2014, para quem tem até os três salários mínimos do cadastro, mas hoje, como grande parte das famílias que estão no cadastro, são mais de 17 milhões de famílias, que têm até um salário mínimo de renda total. Então, hoje, são essas famílias que têm direito ao telefone popular. Então, Ricardo, se eu estou nessa faixa, ganho até um salário mínimo, quero ter o meu telefone fixo, como é que eu devo fazer? Ela deve se dirigir à concessionária de modalidade local, é um pouco estranho isso, mas é a empresa de telefone fixa da sua região, né? Através, ou das lojas de atendimento, ou através do telefone 103, mais o número da sua respectiva operadora, no caso da região coberta pela empresa Oi, é o 10331, no caso da região coberta, antigamente, pela empresa Brasil Telecom, também hoje pela Oi, né? 10314. Na região de São Paulo, 10315. Tem uma região ali, próximo do tríngulo mineiro, que é atendida pela CTBC Telecom, pelo meio do 10312, e na empresa Sercontel, 103, da região de Londrina e Itamarana, né? Então, essas são as concessionárias que oferecem o telefone popular. O que é necessário, exatamente, está dentro desse critério de até um salário mínimo, nesse primeiro ano, que se iniciou agora em junho de 2012, e deve ter, apresentar o seu número de identificação social, né? O seu NIS e o CPF para a contratação do serviço. Só esclarecendo, Cláudia, então vamos supor que o cadastro não esteja atualizado ou eu não esteja cadastrado. Eu tenho direito? Se tiver essa faixa de renda, sim, né? Se você tem até um salário mínimo, deve procurar, então, para ser cadastrado ou para fazer a atualização do seu cadastro. Veja, o cadastro único, ele é feito nas prefeituras, né? Então, é um sistema que vai estar sendo alimentado e que vai passar a informação lá para as lojas, quer dizer, onde a pessoa for procurar o telefone popular. Então, essa troca de informações, ela pode, inclusive, ter uma defasagem de tempo. Então, isso é importante. Por exemplo, se eu faço o meu cadastro hoje e vou no mesmo dia na loja, com certeza meu nome ainda não vai estar lá na loja, né? Então, é importante que as pessoas entendam que existe um tempo entre ela ser cadastrada, entrar para o cadastro único e essa informação ser transmitida para que ela possa, de fato, ter esse direito ao acesso. Isso demora um a dois meses, dependendo da região, dependendo da rapidez, até um pouco mais, para que ela possa ser visualizada no cadastro e ter direito ao telefone popular. Então, essa é uma informação importante. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, eu atualizei já, ou então já cadastrei e já acha que pode imediatamente. Então, tem um tempinho aí de um processo até o outro. Perfeito. Quando a gente fala de telefone, gente, vale lembrar que o telefone hoje é essencial, né? Acontece alguma coisa em casa, você precisa ligar para uma emergência, ou mesmo, você precisa ligar para o seu parente, conversar um pouquinho, trocar uma ideia. Nada como você poder ter o acesso. E é muito, muito, muito importante que o cidadão brasileiro tenha condições de ter um mínimo de vontade, de capacidade, de dignidade. E esse trabalho é um trabalho fantástico, para que você realmente possa ser levado a todas as famílias brasileiras. E como é que se faz, por exemplo, para a família... Como é que a família procede para conseguir esse telefone? Pode ir, por exemplo, o filho, tem que ir o pai. Como é que funciona? Nessa questão, acho que também reforçando a questão da atualização, é importante que o endereço, que é onde realmente vai ser instalado, esteja atualizado no cadastro também. Porque, às vezes, existe uma mudança de endereço, que, eventualmente, não passa por uma atualização, e é muito importante essa atualização. Porque a concessionária, ela vai ser obrigada a instalar no local onde está registrado no cadastro único. Com relação a quem pode solicitar, o programa foi voltado para a família, exatamente. No sentido de que, hoje, a telefonia fixa é um serviço da família, do domicílio. Diferente um pouco do serviço do telefone celular, que é mais pessoal, o telefone fixo, realmente, ele tende a atender mais a família. Nesse sentido, então, nós colocamos algumas questões para melhorar, inclusive, o atendimento. O responsável familiar é quem pode solicitar o telefone popular. Então, ele, de posse do seu número de identificação social e os documentos necessários, ele faz a solicitação diretamente à concessionária. Cláudia, posso ter duas linhas? Não, é uma linha só. Quer dizer, na verdade, o que vai acontecer? Vai depender... É uma linha por família. Se, no caso daquele domicílio, nós tivermos famílias conviventes, por exemplo, são duas famílias que estão no cadastro único, no mesmo endereço. Aí, nesse caso, ele vai poder ter duas linhas. Agora, acho que é importante mostrar, quer dizer, que o valor dessa tarifa é muito abaixo. Ele hoje vai depender da operadora, mas é de R$ 13 a R$ 15 por mês. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode facilitar muito a vida das pessoas para ter um telefone fixo, nos dias de hoje. Então, essa é uma coisa importante. E pode ter duas famílias. Existe que cada uma esteja no cadastro único, porque, às vezes, elas habitam o mesmo endereço, por exemplo. De R$ 13 a R$ 15, realmente é um valor acessível, mas deve ter regras para se usar esse telefone popular? Sim, existem regras. O objetivo, exatamente, de redução do valor da assinatura básica é para poder ampliar o atendimento das famílias. Existe uma taxa de habilitação, que varia também de estado para estado, podendo chegar a um valor um pouco alto, de R$ 180, mas é porque normalmente... E pode ser parcelado também. Isso é importante. Exatamente. Pode ser parcelado. Porque se você falar, olha, só R$ 180, não, mas ele é parcelado, então é verdade. Dá para você parcelar isso e pagar também nesse valor, agregado a esse valor, de R$ 13 a R$ 15, dependendo da sua região. Na verdade, são alguns estados que têm esse valor um pouco superior, mas, em contrapartida, o valor da assinatura acaba sendo mais baixo. Foi uma escolha que houve no início da concessão, onde você tinha que escolher entre o valor um pouco mais alto da taxa de habilitação e, em contrapartida, da assinatura. Então, nesses casos, exatamente, existe o parcelamento obrigatório e, normalmente, as empresas estão fazendo de 10, em alguns casos, até de 24 vezes o parcelamento, independente da concessionária. O que esse plano te permite? Uma franquia de 90 minutos de chamadas para telefones fixos locais. Isso permite o quê? Um maior controle do seu consumo. As ligações que vão ser feitas para chamadas a celular ou para telefones em outros estados, uma chamada de longa distância, DDD, ele vai necessitar inserir alguns créditos no seu plano. Assim como é feito hoje no telefone celular pré-pago, você insere alguns créditos para realizar esse tipo de chamada. Mas o importante é, exatamente, além desse controle, você tem, além, naturalmente, das ligações locais, você também recebe as ligações. Então, eu acho que o importante é que você tenha um serviço disponível e com controle de gastos. Essa é a proposta do plano. Porque, na verdade, a preocupação é uma só, né, gente? A gente compra o telefone, aí todo mundo começa a usar e você não consegue pagar. Nesse caso específico, isso não acontece. Ricardo, mas você disse aqui que isso é um novo programa. Qual é a diferença? O acesso antigo, como era? Em 2006, se iniciou o segundo plano geral de métodos para a universalização, onde foi implantado a proposta de um acesso individual classe especial. Essa é a tecnologia técnica que nós utilizamos. Que era um plano de serviço que tivesse um custo de assinatura menor. Só que nós não tínhamos um universo elegível para esse tipo de atendimento. Seja qualquer família, qualquer pessoa poderia solicitar. E, nesse sentido, era um pouco difícil de você, digamos assim, melhorar o tipo de atendimento e o valor da assinatura chegava em torno de R$ 24,00 aproximadamente. Mas as tarifas, o custo da chamada, por exemplo, era mais caro. Então, você não tinha uma franquia de minutos, uma ligação acabava sendo um pouco mais cara. Agora, como a gente conseguiu, a partir do decreto que regulamentou o cadastro único, nós conseguimos definir um determinado universo para que houvesse um melhor atendimento com uma tarifa menor. Tanto é que as tarifas, as ligações, os minutos excedentes para ligações a terminais fixos, a própria ligação para um telefone celular, as ligações de longa distância, eles são os mesmos do telefone, do plano básico de telefone fixo. Já está terminando esse bloco, Ricardo. Como é que as famílias podem obter informações sobre o telefone popular? Agora, a gente está exatamente tentando melhorar a divulgação. As concessionárias estão encaminhando uma correspondência a todos os responsáveis familiares do cadastro único para exatamente explicar o que é o telefone popular, como ele pode adquirir, quais são os valores relativos ao programa. E qualquer dúvida a mais, nós estamos à disposição no telefone 1331, que é o telefone da Anatel para solicitação de informação, e um 1332, que é o nosso canal especializado para as pessoas surdas, para as pessoas com deficiência auditiva. E também temos um e-mail, universalização, universalizacal, na verdade, sem o CC de ele aí, o tio, né, universalizacal, arroba anatel.gov.br. Estamos lá disponíveis para qualquer esclarecimento. Obrigada pela participação nesse bloco. Olha, se você tem dúvida, fique tranquilo, porque já já eles vão voltar, ou então a gente vai ter o chat aí para poder conversar, e você pode enviar as suas perguntas. Deixa eu só lembrar, só lembrar que é muito importante, gente, o telefone é 1331 e 1332 para as pessoas com deficiência, tá bom? Nós voltamos daqui a pouquinho. Você pode fazer a sua pergunta, aproveita, se você tiver alguma dúvida, é 61-3799-5478, 3799-5481, 3799-5493. Lembrando, nosso e-mail também, tele, arroba, mds.gov.br. E depois do dia 27 de agosto, as dúvidas serão esclarecidas diretamente no MDS, 0800-707-2003. Olá, e nós já estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E o assunto agora é tarifa social de energia elétrica. Nossos convidados são Ana Gabriela Felipe Sambiazi, coordenadora geral de gestão de processos de cadastramento do MDS, e Henrique Mafra, especialista em regulação da ANEL. E você pode fazer as suas perguntas pelo telefone, 61-3799-5478, 3799-5481, 3799-5493. O nosso e-mail, você já sabe, tele, arroba, mds.gov.br. Lembrando que depois do dia 27 de agosto, as dúvidas serão esclarecidas pelo telefone do MDS, 0800-707-2003. Obrigada por terem vindo participar dessa nossa teleconferência de hoje. Henrique, a gente fala, vamos agora, acabamos de falar de telefonia, agora a gente vai falar de economia de luz, né? De economia não, de gastar menos, né? Tirar do bolso esse dinheiro. Houve uma mudança depois da, agora, de 20 de janeiro de 2010, nessa nova estruturação? Isso, houve uma mudança com a publicação da lei 12.212. Mas, antes de mais nada, é importante ressaltar algumas ações do governo federal, né? Destacam-se, entre elas, a tarifa social, mas também o programa de universalização, que permitiu que o acesso à energia elétrica chegasse a diversas famílias. Muitas que, antigamente, não tinham condições. E, atrelado a esse acesso ao serviço de energia elétrica, as famílias agora dispõem de um meio para que tenham condições de pagar a sua conta de energia elétrica, que isso se dá por meio da tarifa social. E, com a edição dessa lei, em 2010, uma grande mudança que a gente teve foi a focalização nos critérios. Com a lei anterior, 10.438, o critério era, basicamente, baseado no consumo da residência da pessoa, da unidade consumidora de cada família. E isso gerava algumas distorções. E, com a nova lei, o principal foi que o critério para ser beneficiado foi baseado na renda da família, certo? Beneficiando diretamente as famílias que possuem baixa renda, as que mais precisam. E isso traz um outro benefício, porque esse programa da tarifa social, ele é custeado, principalmente, por um fundo setorial, do setor elétrico, que é mantido por todos os consumidores. Então, uma melhor focalização do programa gera uma economia de recursos nesse fundo e, consequentemente, uma economia para todos os consumidores. Mais uma vez, o papel do cadastro único, de você ter acesso. Porque, se você pensar direito, Ana Gabriela, vamos supor, aquela família que tem cinco filhos e ganha um salário mínimo, é claro que ela vai consumir muito mais energia do que uma pessoa que tem um único filho. Como é que foi essa necessidade de modificação desse modelo? Como é que surgiu isso? Então, Adriana, de fato, houve toda uma discussão junto ao Congresso Nacional, às agências de energia elétrica, às concessionárias, enfim, para a gente mudar e, de fato, direcionar a tarifa social para quem, de fato, precisa, que são as famílias mais pobres, né? As famílias de baixa renda e utilizando o cadastro único como esse grande instrumento de focalização como o Henrique estava colocando. Então, a mudança no critério para sair do consumo e passar para ser o foco nas famílias que mais necessitam de baixa renda, é muito importante para a gente garantir e erradicar a extrema pobreza, a gente garantir que, de fato, o benefício vá para essas pessoas, né? Antigamente, no modelo antigo, quem estava, quem consumia de 0,80 kWh, automaticamente recebia o benefício, independente do critério de renda. Um estudo foi feito que a maior parte dessas famílias eram famílias que viviam, que tinham casa de veraneio, que tinham flats. Então, esses locais, essas famílias eram beneficiadas e as famílias de baixa renda, que eram numerosas, que viviam em unidades, né, em habitacionais pobres, mas que consumiam muita energia, não eram beneficiadas. Então, foi muito importante a mudança mesmo na legislação para a gente focar as famílias de baixa renda. Então, como é que foi essa mudança? Como é que vocês identificaram? Quem é que tem direito? Então, atualmente, por meio dessa lei, né, 12.212, as famílias inscritas no cadastro único, que tenham renda até meio salário mínimo per capita, isso é importante, até meio salário mínimo, essas famílias têm direito a pedir a tarifa social de energia elétrica. também têm direito à tarifa social as famílias que são beneficiárias do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. É importante deixar claro, Adriana, que não precisa, as famílias que têm o BPC não precisam estar no cadastro, elas têm direito mesmo sem estar no cadastro, tá? E famílias que podem, que estão no cadastro, mas que têm até três salários mínimos total, de renda total, que é o nosso público também do cadastro único, elas têm direito também, mas elas têm que estar consumindo, elas têm que ter algum portador de alguma deficiência ou que precise de algum equipamento de saúde que consuma energia. Henrique, como é que faz, então, para calcular esse percentual e limites de desconto aplicado na tarifa social? Quem é que tem direito? Como é que as pessoas vão saber? Bem, estabelecido o critério, né, conforme a Ana Gabriela acabou de nos relatar, as famílias têm direito a um desconto, e esse desconto está estabelecido na lei, né, na 12 de 1212. É um desconto escalonado, a gente chama de cumulativo, né, à medida que o consumo aumenta, o consumidor tem um percentual de desconto. Ele varia de 10% a 65% de desconto. Então, para o consumo da família, né, para a parcela de consumo até 30 kWh, os primeiros 30 kWh de consumo, ela tem 65% de desconto. Da parcela de consumo acima de 30 até 100 kWh, o desconto é de 40%. E acima de 100 kWh, até 220, o desconto é de 10%. Então, e esse desconto não é individualizado, ele é cumulativo. Como exemplo, uma família que tem um consumo em torno de 100 kWh, o desconto dela vai ser algo em torno de 50% de desconto na conta de energia dela. É um desconto bem interessante, né? É interessante, é um desconto bem interessante e faz uma redução significativa na conta da família. Ana Gabriela, existe todo um trabalho do governo em relação a índios, a quilombolas. Isso vai, de alguma forma, chegar a esse público também? É, as famílias tradicionais específicas também são um foco muito importante para o cadastro único. A gente tem trabalhado bastante para a inclusão dessas famílias no cadastro único. E nessa negociação da tarifa social, eles vão ter um desconto integral de 100% até o consumo de 50 kWh. Então, essas famílias, elas podem solicitar também a tarifa social e tem um desconto maior do que as outras famílias de baixa renda. Claro, eles também têm que estar nos critérios de renda do cadastro único. E, por exemplo, para a pessoa que consome mais que 220 kWh, como você acabou de falar, de repente, sabe como é que é, né? Chega o final de ano, a gente recebe pessoas em casa, o consumo aumenta, ou então muito calor, toma mais banho. Você perde o direito? Como é que funciona isso? Bom, a mudança na legislação foi boa também em relação a isso. Porque, antigamente, quem consumia mais de 220 kWh não tinha direito a nenhum desconto. Hoje, as famílias que são de baixa renda e elas consomem acima de 220 kWh, elas têm direito hoje. Ou seja, elas têm direito à tarifa social até esse limite de 220 kWh. Isso beneficia muito as nossas famílias, porque elas também têm muitos equipamentos que são antigos, né? Aqueles equipamentos que consomem muito, que já estão muito, que não têm hoje condições de comprar uma televisão LED, né? Que gasta menos. Então, essas famílias que têm mais consumo passaram a ser beneficiadas, porque elas têm um elevado, né? Consumo mais, são baixa renda, então elas têm direito à tarifa. E como é que elas devem proceder para ter direito a essa tarifa? Bom, como está o critério, a regra está vinculada ao cadastramento, elas têm que estar cadastradas no cadastro único. E ter seus dados atualizados, mas o mais importante é estar no cadastro único. Então, primeiro, tem que ir num posto de cadastramento, né? E como a Cláudia já colocou no primeiro e no segundo bloco, procurar um CRAS, alguma agência na prefeitura que faz o cadastramento e fazer o seu cadastramento levando os documentos necessários, como foi dito. Henrique, agora vamos perguntar do lado da Anel, né? Como é que é essa procedência? Como é que a pessoa consegue esse desconto? Como é que funciona esse trabalho conjunto com o governo? Bem, a família, estando inscrita no cadastro único, atendendo aos critérios definidos em lei, ela deve procurar a distribuidora local, certo? E nessa distribuidora ela deve informar, apresentar os seus documentos, como identidade e o CPF ou um outro documento de identificação oficial com foto. E o NIS, principalmente, que vai identificar que ela está cadastrada no cadastro único do governo federal. Ela deve simplesmente procurar a distribuidora e passar essas informações. E aí, acontece o que? Você é cadastrado e a partir daí já começa, tem um tempo? Sendo cadastrado, a distribuidora já deve passar a conceder o desconto a partir da primeira fatura de energia elétrica. No mês seguinte? No mês seguinte, já está valendo. Ana Gabriela, e no caso, quem tem benefício de prestação continuada, deve proceder de forma diferente ou não? Não, é a mesma coisa. Na verdade, além desses documentos, dessas informações que serão passadas nas concessionárias, o beneficiário do BPC, ele tem um número de benefício. Então, ele tem que informar esse número de benefício, além de toda essa documentação que foi informada para quem só está cadastrado. Lembrando que esses daqui não precisam estar no cadastro único, tá? Ah, é importante isso, gente. É importante. É importante mesmo. Henrique, olha, são duas fases, né? Duas fases de programa. Como é que foi essa transição de uma para outra? Por exemplo, vocês têm um balanço de quanto isso alterou, quantas pessoas foram beneficiadas, ou que melhor distribuição foi feita em relação a esses cidadãos? Temos, sim. A mudança ocorreu durante um período de 24 meses, né? Foi o prazo estabelecido pela Lei 12.212 para que ocorresse a transição entre os critérios. E ficou a cargo da ANEL definir também um critério, um procedimento para que essa transição ocorresse da forma mais pacífica, sem uma... não fosse de forma abrupta, certa forma escalonada, bem pacífica para os consumidores. A ANEL estabeleceu, portanto, então, uma transição escalonada, de acordo com o consumo de cada família. Isso permitiu que a transição ocorresse de forma bastante suave durante esse período. O que a gente observou foi que teve uma redução significativa na quantidade de pessoas beneficiadas, né? Mas entendemos que isso se deve principalmente à focalização do benefício, certo? Que ele deixou de ser um critério apenas baseado no consumo. Agora é um critério baseado na renda. Então, isso deu uma focalização e aqueles que, porventura, não atendiam a esse critério de renda perderam realmente o benefício. Um dado importante que a gente tem é que, nesse ano, já houve um acréscimo de cerca de 1,5 milhão de famílias beneficiadas pela essa tarifa social. 1,5 milhão de famílias? 1,5 milhão de famílias nesse ano, certo? De janeiro até agora, junho, em seis meses, cerca de 1,5 milhão de famílias beneficiadas foi o acréscimo no programa. E hoje a gente tem cerca de 10,5 milhões de famílias beneficiadas no Brasil. Ana Gabriela, quantas pessoas existem no Cadastro Único para a gente ter uma noção que poderiam ser beneficiadas? Então, Adriana, a gente considera esse avanço muito grande que o Henrique falou agora, desse acréscimo e cada vez mais as pessoas tendo consciência do seu direito, que pode ir numa concessionária e procurar a tarifa social. Então, a gente está cada vez mais fomentando porque a gente ainda tem muitas famílias no Cadastro Único. Hoje temos 16,6 milhões de famílias com relógio próprio, como medidor de energia elétrica. E fazendo essa comparação com o que a gente já tem de 10 milhões de famílias beneficiárias, temos aí algo de 6 milhões de famílias ainda no Cadastro Único, com os critérios até meio salário mínimo, que tem direito à tarifa social, que basta procurar uma concessionária e ir atrás do seu direito. Lembrando que na concessionária a conta de energia não precisa estar no nome da pessoa que está solicitando, porque ela pode estar em aluguel, pode estar com outro nome. Ela tem que estar no Cadastro Único e ter meio salário mínimo para ser concedida. Então, só recapitulando, Henrique, onde é que as famílias podem obter informações sobre a tarifa social? O ponto principal de mais fácil acesso, entendo que seria diretamente nas concessionárias, certos locais, em que ela pode ir direto ao posto de atendimento, em que existe hoje em cada município do Brasil, todas as concessionárias têm um posto de atendimento, ou também podem entrar em contato pelo telefone disponibilizado pela concessionária. É um 0800 disponível na fatura de cada unidade consumidora. Além disso, ela pode entrar em contato com a ANEL diretamente pelo telefone 167, que é o telefone da ouvidoria da ANEL, 167, onde ela vai poder obter informações sobre esse programa e qualquer outra informação sobre a ANEL em si. E Adriana, e no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as famílias também podem procurar no 0800 707 203, ou no 3433 1500, Brasília, código de área 61, ou no cadastroúnico, arroba mds.gov.br. Também pode solicitar perguntas e questionamentos para a gente. Então, no final do programa, eu prometo que a gente responde tudo isso aí, quer dizer, eu boto ali em letrinhas para todo mundo saber exatamente o telefone. Obrigada por terem vindo, gente. Obrigada, Henrique. A Ana Gabriela continua conosco para responder as perguntas. E você, que ainda não participou, pode ligar na NBR. É 61-3799-5478, 3799-5481 e 3799-5493. O nosso e-mail é tele-arroba-mds.gov.br. Lembrando que depois do dia 27 de agosto, as dúvidas serão esclarecidas diretamente no MDS. 0800-707-2003. E nós já estamos de volta com a Teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E agora, vamos responder as perguntas formuladas por vocês. E vamos começar com o telefone popular. Estão aqui ao meu lado a Ana Gabriela Sambiasi, coordenadora, perdão, coordenadora geral de gestão de processos de cadastramento do MDS. E o Ricardo Itanaga, gerente geral de planejamento e contratação de obrigações da Anatel. Bom, vamos lá, porque um monte de perguntas chegarem. Vocês fiquem à vontade para poder estar respondendo, tá bem? A Magali Abker, coordenadora estadual do programa Bolsa Família de Cadastro Único do Espírito Santo. Ela pergunta assim, Vocês sabem me dizer se no Espírito Santo existe a oferta do benefício do telefone popular? Sim, já existe desde junho de 2012. A concessionária Oi, ela deve oferecer o telefone popular. Seja pelas lojas de atendimento ou pelo 103-31, no caso do Espírito Santo. Então, a pessoa deve ligar 1-03-31... 31, isso. E aí solicitar o telefone popular, passando naturalmente o seu número de identificação social e ele vai pedir a informação do CPF também para a contratação. Então, isso pode ser feito pelo telefone? Pode ser feito pelo telefone. O prazo de instalação até setembro vai ser de até 30 dias. Normalmente, já está sendo instalado já quase que no prazo regulamentar, que vai ser de 7 dias. Depois de setembro, o prazo de instalação é de até 7 dias. E se isso não acontecer, a pessoa pode reclamar? Olha, fiz, entrei no cadastro, estou esperando daqui a dois meses e nada aconteceu. E daí? Sim, com certeza. Importante primeiro reclamar para a sua operadora, para fazer o registro e ter o protocolo da reclamação. Caso eles não venham a prestar algum esclarecimento, seja satisfatório, aí com esse número de protocolo pode ligar para a Anatel, no telefone 1331 e 1332, para os deficientes auditivos, para que possa registrar essa reclamação. E a Anatel vai interagir com a constitucionária para ver o que aconteceu. Lembrando, Adriana, que tem aquela defasagem que a Cláudia colocou no segundo bloco, que às vezes a família se cadastra, mas tem um tempo para ela ser identificada nas nossas bases, para poder solicitar. Então, às vezes o tempo pode atrasar um pouco por conta disso. Mas depois que estiver pronto... Depois que estiver identificada no cadastro, aí entram os prazos aí que o Ricardo colocou. Perfeito. A próxima pergunta também sobre o telefone popular é de Uberlânio Fernandes, gestor municipal do Bolsa Família de Monte Formoso, em Minas Gerais. Ele diz assim, sou gestor do Bolsa Família e gostaria de saber se a telefonia popular já é a preparação para internet banda larga grátis. Bom, na verdade, o plano hoje é focado na telefonia fixa. Já existe hoje uma oferta das concessionárias, das empresas concessionárias de telecomunicações de oferecer o Banda Larga Popular. É um programa um pouco diferente, por ser um programa, na verdade, uma liberalidade das empresas de oferecer um acesso de um megabits, mais ou menos, e de um valor de aproximadamente R$ 29,00. Aproximadamente R$ 29,00 para o Banda Larga. É claro que o programa de telefonia fixa acaba, indiretamente, ampliando também as redes de telecomunicações. E com isso, a gente consegue oferecer novos serviços a partir dessa ampliação da rede. Perfeito. Agora, o Gilberto Barbosa, de Jequitai, ele pergunta assim, é só para telefone fixo ou para móvel também? E o aposentado tem direito a essa tarifa? Nesse primeiro momento, o programa é focado na telefonia fixa, exatamente por ser o serviço prestado no sentido da universalização. É claro que a Anatel tem avaliado novos estudos para poder propor novas possibilidades de melhoria do atendimento de serviços de telecomunicações à sociedade. No caso do aposentado, eu acho que basicamente tem que estar inscrito no cadastro. Tem que estar no cadastro, independente se ele é aposentado ou não. A gente não faz nenhum cruzamento com a Previdência. A família pessoa, estando no cadastro único, na faixa de renda, com cadastro atualizado, já tem direito à tarifa social, ao telefone popular, perdão, igual, independente se é aposentado ou não. Ou seja, o importante é estar no cadastro. Estar no cadastro. Então, vamos, olha, a gente tem uma pergunta da Silvia Villela, de Ilha Solteira, em São Paulo, e ela diz assim, pessoa dentro dos critérios que já possui telefone fixo, ou seja, ela está dentro desse, né? Pode migrar para o telefone popular? Sim, né, Ricardo? Ele pode migrar, sim. Ele deve se dirigir à concessionária com esses documentos, né? O número de identificação social. É importante que o cadastro esteja atualizado há pelo menos dois anos e, automaticamente, a concessionária deve migrar para o telefone popular. É, uma pergunta parecida, mas ela diz assim, ela já tem, eu gostaria de saber se o benefício do telefone popular será também para a pessoa que já possui linha telefônica, ou somente para aquisição de novas linhas? Quer dizer, é a mesma coisa. Exatamente, estando escrita no cadastro único, na questão da atualização do cadastro há pelo menos dois anos, informando a concessionária, ela deve, automaticamente, fazer essa migração e não deve cobrar a taxa de habilitação. Nesse caso, como ela já possui um telefone no seu domicílio, a concessionária não irá cobrar a taxa de habilitação. Somente vai modificar o valor da assinatura mensal. Lembrando, Adriana, é que esse benefício é para a linha telefônica, né, Ricardo? A gente recebeu alguns questionamentos lá no Ministério se era para a aquisição do aparelho, e não é, a gente chama de telefone popular como nome, né, mas não é o aparelho, é a linha telefônica que tem o direito. Cada um compre o seu aparelho, né? Exatamente, o aparelho cada um vai comprar o seu. Nós temos uma outra pergunta aqui do Alex, de Araraquara, ele diz assim, É sobre o cadastro essa pergunta, ele diz assim, os benefícios da tarifa social e o telefone popular devem também prever o recadestramento a cada dois anos, da mesma forma que o PBF. Prever também evitar que as famílias continuem a receber o benefício indevidamente, ou que após a mudança do endereço, o benefício continue para outra pessoa que não seja o titular original. É, eu acho importante essa consideração do Alexandre de Araraquara, exatamente para a gente manter o cadastro atualizado e garantir que os programas sejam focalizados, né? A gente tem aqui o telefone popular, de fato, o cadastro tem que estar atualizado. E aí eu faço aqui mais um pedido, né, para os gestores municipais que a gente mantenha esse cadastramento atualizado e para as famílias também procurem os postos de cadastramento para atualizar, para que a gente possa, de fato, beneficiar quem precisa. Eu vou aproveitar essa pergunta e talvez ter esse outro ponto que talvez a gente não tenha conversado, é sobre se a família melhora, né, tomara que isso aconteça, melhore a renda e saia do cadastro, né, que é o que todo mundo espera. Sim. O que vai acontecer? Bom, nesse caso, a concessionária, ela verifica, na base de dados do cadastro, se a família continua naquele perfil de atão salário ou, a passar dos três anos iniciais, estando inscrito no cadastro, porque, eventualmente, ela pode sair do cadastro pelo fato dela já alcançar uma renda mais adequada, né, e tudo mais. O que acontece? A concessionária, ela terá que notificar o responsável, o assinante da linha, e, no prazo de 90 dias, a família pode escolher um outro plano de serviço de telefonia fixa, que vai ser ofertado para ela. Tem 90 dias para isso? Que terá 90 dias para poder decidir em qual plano, é, caso ela não venha decidir nesses 90 dias, ela passa automaticamente para o plano básico, né, uma vez que ela deixa de estar enquadrada já no perfil de beneficiário do telefone popular. Perfeito. Ana Gabriela, olha, nós temos aqui um gestor de Lagoa de Itaínga, em Pernambuco, ele diz assim, ó, compareceu, ah, desculpa, é o Silva Nelei, é isso? O nome dele é. Compareceu em meu município um representante da concessionária de energia do meu estado, solicitando a base de dados do Cadúnico, deve ser um cadastro de você. É Cadastro Único, né? No entanto, não forneci, pois entendo que é uma base restrita. Pergunto, devo ou não fornecer essa base? Não, eu acho que pela pergunta é em relação à tarifa social de energia elétrica, né? O que que acontece? Deve ser uma concessionária de energia elétrica que solicitou, a gente pode voltar no próximo bloco reafirmando, mas o importante é que as nossas tratativas estão sendo por meio da ANEL e da ANATEL, tá? São as agências reguladoras, elas que estão disponibilizando essas informações para as concessionárias e para as distribuidoras, né? No telefone popular também, né, Ricardo? Exatamente. Através da ANATEL que a gente, que a consulta é feita, que a gente passa os dados. Não pode ser disponibilizado esses dados para as concessionárias diretamente. Perfeito. É possível realizar chamadas de longa distância, ligações para celulares ou acessar internet por meio do telefone popular? Sim, será possível mediante a inserção de crédito, né? Tem que comprar crédito para esse tipo de chamada, tanto para celular quanto para uma ligação de longa distância. No caso da internet, você pode ter um plano, por exemplo, de banda larga sobre o telefone popular. Mas também pode fazer aquele acesso, o nosso antigo acesso discado, né, aos provedores. Isso também é possível. Por quê? Porque ele também disponibiliza... A gente, nesse plano, tem a modalidade horária. Ou seja, aos sábados, a partir das 14 horas até a segunda-feira, às 6 horas da manhã, ele vai ser cobrado por apenas uma ligação, independente do tempo de ligação que acontecer. Assim como todos os dias úteis, a partir das 0 horas até as 6 horas da manhã também. É uma única cobrança de um valor de minuto para uma ligação independente da duração. O restante da modalidade, da modulação horária, aí corresponde ao plano básico normal. Ricardo, tem uma pergunta muito interessante aqui. Se eu uso os 90 minutos, o telefone fica mudo? Não, ele não fica mudo. Você continua recebendo ligações. Você não vai conseguir realizar novas ligações para telefone fixo. Exatamente naquele sentido de você ter um controle de gastos, né? Aí você vai a uma rede... Assim como você compra o crédito do pré-pago, você consegue também comprar o crédito do telefone popular e você insere valores para você poder realizar outras chamadas. E esse crédito, ele tem uma durabilidade. Ele não vence naquele mês apenas. É, isso é importante, né? Porque às vezes você compra, tem que usar. Não, não tem que usar. Não, não. Ele tem uma durabilidade maior de até 3 meses. De até 3 meses. Quais concessionárias devem obrigatoriamente ofertar o telefone popular? Essa é uma boa pergunta, né? Exatamente. Você está aí no seu estado, pode, não pode? Às vezes tem, e você chega lá e não, não posso, porque tem diferença, né, Ricardo? É, na questão da telefonia, existe uma diferença entre um prestador, que nós chamamos de uma autorizada, e de um concessionário. Os concessionários são, no caso, a Oi, que atende basicamente quase o país todo, né? Com exceção de São Paulo. A Telefônica, que atende o estado de São Paulo, pelo 10315, como havia comentado. A CTBC Telecom, na região do Tango Mineiro, município de Paranaíba, em Mato Grosso do Sul, e alguns municípios do sul de Goiás, e do norte de São Paulo também, região de Franca. E a Sercontel, que é uma concessionária que atende dois municípios, Londrina e Itamarana. A Embratel também é uma concessionária, mas ela não tem obrigação de oferecer o plano propriamente dito. Ela tem obrigação de oferecer, sim, os serviços de chamadas de longa distância nacional e internacional. Tem uma pergunta muito interessante também, Thay, e se eu mudo de endereço, o que eu faço? É importante atualizar o cadastro, né? Os dados no Cadastro Único, como a gente colocou, reforçando sempre a atualização cadastral. Como o Ricardo colocou no outro bloco, né? O telefone, a linha telefônica vai ser instalada no endereço que o MDS passou para a Anatel no Cadastro Único. Então, se o endereço não estiver atualizado, ele não vai ter que ser instalado no endereço de fato onde a família está morando, que é registrada no Cadastro Único. Então, é sempre importante procurar o posto de cadastramento, um CRAS da Prefeitura e atualizar o seu cadastro. Então, olha aí, às vezes a gente liga a televisão, o programa já está acontecendo, a gente perde um pedacinho, né? Então, a pergunta é muito válida. Como é que as pessoas devem proceder para ter acesso ao telefone popular e quais documentos eu preciso? Reforçando a importância de, no posto de cadastramento, o responsável pela unidade familiar levar o CPF ou título eleitor e para os demais componentes da família, qualquer documento do Cadastro Único, como certidão de nascimento, casamento, RG, título de eleitor, o CPF e também a carteira de trabalho. Lembrando que para os indígenas e quilombolas basta qualquer documento ou a própria RANI, que é a Certidão de Nascimento do Indígena emitida pela FUNAI. Então, se cadastra no Cadastro Único. Depois, procurar uma concessionária de telefonia e apresentar o NIS ou CPF ou título de eleitor, se não tiver. Mas, para a contratação, é obrigatório o CPF. Então, mesmo que o indígena procure com a RANI e seja localizado no Cadastro Único, para contratar o serviço vai precisar do CPF, né, Ricardo? Eu acho que é importante salientar também, algo que acho que acabei não comentando, que essa obrigação é nas localidades onde já existe o atendimento com telefonia fixa, né? São todas aquelas localidades com mais de 300 habitantes, que tem a disponibilidade da rede e do serviço de telefonia fixa. Nós ainda não conseguimos abranger os assinantes da área rural, ainda, né? Porque a rede não existe ainda na área rural, mas existem estudos que nós estamos realizando para tentar também alavancar o atendimento às famílias que estão na área rural também. E essa outra pergunta também é muito importante, acontece com muita gente, né? Todos nós que somos brasileiros já passamos por uma situação semelhante. O que eu devo fazer se a operadora se recusa a instalar o telefone popular? Não do telefone popular, mas se você quer desligar o telefone, se você quer uma série de serviços e você não consegue ter acesso. O que essa família deve fazer? A primeira providência é fazer uma reclamação diretamente à prestadora, à concessionária, para que ela tenha um número de protocolo. Porque o número de protocolo permite que a gente faça um rastreamento de toda a ligação, inclusive da própria gravação da ligação, né? E caso ela não venha a dar uma resposta satisfatória, porque daí quem atende a ouvidoria da empresa, é protocolizar uma reclamação para a Anatel, nos telefones 1331 ou 1332 para os deficientes auditivos. Porque aí com isso nós conseguimos avaliar e nós estamos naturalmente fazendo fiscalizações, estamos fazendo todo o acompanhamento do atendimento ao programa. Ok, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada por estarem aqui respondendo as perguntas de todo mundo. A Ana Gabriela continua conosco. Gente, olha, no próximo bloco a gente vai responder perguntas sobre tarifa social de energia elétrica. E você ainda pode ligar aqui na NBR, é 61-3799-5478, 3799-5481 e 3799-5493. O e-mail é tele-arroba-mds.gov.br. Depois do dia 27 de agosto, as dúvidas serão esclarecidas diretamente no MDS. E nós já estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Agora vamos responder as dúvidas sobre a tarifa social de energia elétrica, ou seja, o desconto na conta de luz para a população de baixa renda. Ana Gabriela Sambiose, coordenadora geral de gestão de processos de cadastramento do MDS. E Henrique Mafra, especialista em regulamentação da ANAPEL, são os nossos convidados para esclarecer as suas dúvidas. Lembrando que daqui a pouco, técnicos do MDS vão participar de um bate-papo na internet sobre a tarifa social e a energia, e sobre também o telefone popular. Eu vou contar daqui a pouquinho como é que vai funcionar esse chat. Espera só um pouquinho, tá bom? Primeiro a gente vai responder esse montão de perguntas que chegaram aqui. Olha aqui, chegou uma pergunta muito importante. RGE, a concessionária de energia elétrica do Rio Grande do Sul, informa às famílias que elas não irão conseguir o desconto, pois dizem que estas não estão cadastradas no cadúnico, é isso que chama? Cadastro único. Cadastro único. Sendo que a maioria dessas famílias, inclusive, são beneficiárias do Bolsa Família, já enviaram o e-mail para a concessionária perguntando de onde tiram essas informações e ninguém responde. Bom, nessa situação, por elas já estarem sendo beneficiadas pelo programa Bolsa Família, significa que elas já estão inscritas no cadastro único, certo? Então, a nossa orientação é que a família ou o consumidor diretamente, ele entre em contato com a distribuidora, tente solucionar o problema, não sendo possível que ele registre uma reclamação na ouvidoria, para que ele tenha um protocolo, para que a concessionária tenha que dar uma resposta formalizada para esse consumidor. Mesmo assim, persistindo o problema, ele ainda tem condições de entrar em contato com a ouvidoria da ANEEL, diretamente pelo canal 167, ou ele também pode procurar a agência conveniada estadual, lá no caso da RG, no Rio Grande do Sul. E complementando também, Adriana, se esse tipo de reclamação pode também ser enviada para o Ministério, porque a gente tem constantes conversas com a ANEEL, Então, se alguma família, algum gestor que tiver contato com essas famílias, que passe para a gente detalhadamente, claro, para a gente saber identificar quem são essas famílias, e aí a gente também encaminha lá para a ANEEL, tá? Pode ser pelo cadastro único, arroba mds.gov.br. Aproveitar aqui que você respondeu e já vou perguntar para você, Gabriela. Essa pergunta é direta, olha. Você informou que o beneficiário do BPC não precisa estar inscrito no CAD? Para receber o benefício de energia elétrica. Contudo, gostaria de pedir que ele esclareça melhor, pois essa classe de beneficiários precisa estar inserida no CAD? Aí ela pergunta, correto? Tendo em vista que o CAD é para programas do governo, porém, para recebimento desse benefício específico, não está sendo exigido esse procedimento. É isso mesmo? É importante eu esclarecer isso, Adriana. Olha só, para a tarifa social de energia elétrica, a família tem que estar no cadastro único ou ser beneficiária do BPC. Quando eu reforcei que não precisa estar no cadastro único, é porque se uma família tem alguém beneficiário do BPC e ainda não estiver no cadastro único, ela pode sim solicitar a tarifa social de energia elétrica, mesmo não estando. Sim, o MDS está reforçando o cadastramento das famílias beneficiárias do BPC no cadastro único. Só que pela legislação, essa inclusão não é obrigatória, mas estamos incentivando sim. Quanto mais essas famílias serem incluídas no cadastro único, mais elas poderão ter acesso a outros benefícios. A área da assistência pode fazer um mapeamento, uma caracterização melhor dessas famílias. Então, uma coisa é, o MDS sim incentiva o cadastramento das famílias beneficiárias do BPC no cadastro único, mas para acessar a tarifa social de energia elétrica, ela não precisa estar, porque eu não quero também prejudicar aquelas famílias que não conseguiram ser cadastradas ainda no cadastro único, e aí não querem procurar a agência para solicitar a tarifa social de energia elétrica, e assim não ter direito ao benefício. Então, reforço que precisa incluir no cadastro único, não é obrigatório, estamos incentivando, mas para a tarifa social pode ir diretamente. Perfeito. Próxima pergunta, para os beneficiários do BPC, para obter o desconto, esse deverá ser titular do benefício ou pode ser um outro membro da família? Essa pergunta veio de Macatubas. Sim, no caso do BPC, a orientação é para que a família tenha um beneficiário do BPC, certo? Então, ele deve solicitar o benefício. Porque a pessoa tem um número, né, Henrique? Tem um número do benefício, é essencial que esse número de benefício seja apresentado. Então, essa pessoa que tem que solicitar, né, e ela deve fazer parte de uma família, uma pessoa, pelo menos na família, tem que ser beneficiária do BPC. Perfeito. Próxima pergunta do Cadastro Único também é de Maurício Vilela, coordenador do Cadastro Único de Bolsa Família de Jatai, em Goiás. A Companhia Elétrica de Goiás, especificamente, é gerenciada em nossa cidade e está exigindo uma declaração assinada pelo gestor do Cadastro Único. Diante disso, gostaria de saber se em posse do MIS, essa família já não teria direito. NIS. A do NIS, sim, né, depois o Rick pode me complementar. Isso não existe mais, essa declaração de pobreza, né, é o que antes tinha, pela legislação anterior, quem consumia de 80 a 220 kWh era obrigado a apresentar uma declaração que estava no Cadastro Único. Hoje, não. A gente tem já todo um fluxo estabelecido entre o MDS e a ANEL, e a ANEL, com as concessionárias, para a identificação dessas famílias. Então, hoje, não é obrigatório a apresentação dessa declaração, né, Henrique? Exatamente. A apresentação da declaração citada não é obrigatória. Reforçando o que é necessário, o consumidor apenas informe seus documentos de identificação pessoal, CPF, identidade ou algum outro documento de identificação com foto, e informe o NIS, que é o Número de Identificação Social. Basta isso, não é necessária essa declaração. Novamente, reforçando também, caso não seja atendido, ele pode registrar, pode não, deve registrar uma reclamação na ouvidoria da distribuidora local, e também na, pode também registrar a ocorrência na ANEL, certo? Pelo telefone 167. 167. 167. Uma outra pergunta aqui é, onde uma concessionária de energia pode consultar se a família está cadastrada e se ela tem perfil para receber o desconto da tarifa social de energia elétrica? Hoje, o MDS tem disponibilizado um módulo de consulta, onde as distribuidoras podem se cadastrar para ter acesso a esse módulo de consulta, e com base nas informações prestadas pelos consumidores, ao solicitar o benefício, elas podem consultar e verificar se eles estão inscritos no cadastro único atualmente. Perfeito. É um processo que ainda está em evolução, poucas concessionárias ainda possuem esse acesso, mas com a divulgação que a gente está fazendo, provavelmente em pouco tempo estará mais abrangente esse acesso ao módulo de consulta. O Edivaldo Correia de Oliveira, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele diz assim, a conta de luz deve estar em nome de algum membro que esteja no cadastro? Não. É como eu reforcei no outro bloco, né? A gente tem muitos casos de famílias que estão morando em aluguel, ou que a conta de luz não está no nome de nenhuma pessoa da família, porque não houve mudança de titularidade da conta de luz, isso acontece muito, né? Então, basta estar no cadastro único, apresentar o NIS, tendo o perfil de renda, né? Meio salário mínimo, reforçando, meio salário mínimo para as famílias do cadastro único, até três salários mínimos de renda total, caso tenha alguém da família que use algum equipamento de saúde que tenha elevado consumo de energia, aí pode ser até três salários mínimos. Então, basta estar no cadastro, solicitar essa tarifa que é concedido para aquele endereço, não precisa ninguém estar no nome da conta de luz. Só para que isso fique bem claro, então, por exemplo, se a gente tem alguma pessoa doente em casa que depende de um respirador, esse respirador é ligado 24 horas na energia elétrica, então ele tem direito a esse desconto, é isso que você quer dizer? Sim, ele tem, se essa família tem até três salários mínimos per capita e esteja no cadastro, per capita não, desculpa, três salários mínimos total, de renda familiar total, e esteja cadastrada no cadastro único, ele tem direito a tarifa social de energia elétrica com esse elevado consumo de energia. Ele pergunta ainda, é necessário que a família procure a concessionária para ter o desconto ou será dado automaticamente quando ele é realizado o cadastro e listado no formulário suplementar 1? Não é automático, né? Hoje, o consumidor precisa procurar a distribuidora local, a concessionária local e passar os documentos dele, como identidade, CPF e principalmente o NIS, ou no caso do benefício da prestação continuada de assistência social, o número do benefício, certo? E no caso específico dessas famílias que algum dos membros necessita de aparelho elétrico para o tratamento de alguma doença, há também a necessidade para esse caso de que eles apresentem um relatório médico, identificando qual a situação do paciente, a estimativa do tempo de uso daquele aparelho. Isso está sendo até regulamentado com o Ministério da Saúde, né? Isso, na verdade, teve uma portaria interministerial do Ministério da Saúde com o Ministério do Desenvolvimento Social e a ANEL também já definiu os documentos que precisam ser apresentados pelos consumidores, que basicamente, além dos que são apresentados pelos demais consumidores, é esse relatório médico detalhando a situação do paciente que se encontra em tratamento. Perfeito. A Kênia, ela diz assim, olha, nossa comunidade quilombola se encontra na zona rural e tem energia rural. Como já tem energia rural, tem direito à tarifa social de energia? Sim, são benefícios diferentes, sim, mas a família, ela tem direito à tarifa social também, desde que ela esteja inscrita no Cadastro Único e atenda aos critérios de renda. Mas é importante frisar que não é cumulativo o desconto, ela deve optar. Ela deve optar se permanece com o desconto por ser localizado em área rural, família rural, ou se ela quer o desconto da tarifa social de energia elétrica. Isso deve, ela deve avaliar principalmente porque, como o desconto da tarifa social, ele é variável, não desconto fixo, ele é progressivo, de acordo com o consumo da família, dependendo de um limite de consumo, isso passa a ser benéfico que ela seja beneficiada pela tarifa social e em outro, o consumo é mais vantajoso que ela tem o desconto rural. Perfeito. Então, ou seja, analisar a conta, ver o seu gasto e ver qual é a melhor opção. Exatamente. Renato de Souza, ele pergunta assim, ele quer saber se todos os relógios, um relógio medidor de energia, né, o padrão, por exemplo, tem direito à energia social? Tem alguma coisa que muda em relação a isso? Sim, todos têm direito. Talvez a pergunta seja em decorrência da legislação anterior, onde havia uma restrição, certo? Na legislação anterior tinha uma restrição para que fosse apenas o padrão monofásico, as unidades consumidoras atendidas por padrão monofásico. Com a nova legislação não há restrição alguma quanto ao padrão de atendimento. Pode ser monofásico, bifásico, trifásico, não há nenhuma restrição. A única restrição, o único critério para que se baseia a concessão do benefício é, novamente, o cadastro único e a renda familiar. Uma outra pergunta, Heloísa, ela diz assim, se a família possui três salários, se ela ganha três salários, mas somente duas pessoas na casa, ela poderá se inscrever dentro desse programa? Sim, são dois critérios, né? Pela renda per capita, não, né? Porque ela teria uma renda superior a meio salário mínimo. Ela poderia ser beneficiada pela tarifa social, caso uma dessas duas pessoas que integram a família necessitem do aparelho elétrico para algum tratamento de saúde. Perfeito. Ao realizar o cadastro único de uma família, encontramos uma dificuldade. A família se enquadra dentro dos critérios de renda para a tarifa social, mas ela não é beneficiária do programa Bolsa Família, após gerar o NIS. Ah, perdão. Entramos em contato com a CPFL para cadastrar na tarifa social. Segundo os atendentes da empresa de energia, a mesma não pode ser cadastrada por não fazer parte do programa Bolsa Família. Como é que a gente pode proceder? Bom, então, depois o Henrique até lembra os telefones aí da Anel que dá ouvidoria. Eu acho que esse tipo de confusão acontece porque está muito recente ainda em relação ao modelo anterior. Porque no modelo anterior, retomando, de 0,80 kWh, todo mundo tinha direito. Era consumo automático, recebia tarifa social. De 0,80 kWh, era obrigado a ser baixa renda. Só que baixa renda era só para quem tinha o perfil de renda do Bolsa Família. Na época, era os R$ 137,00 per capita. Então, ainda há muita confusão. As pessoas acham que é só tendo o perfil do Bolsa Família para ter acesso à tarifa social. Não. Hoje mudou. O foco é cadastro único, meio salário mínimo per capita. Aqueles critérios, enfim, até BPC também. Mas o foco é meio salário mínimo per capita. Não precisa ser beneficiária do Bolsa Família, nem tem o perfil de renda para o Bolsa Família para poder receber a tarifa social. E aí as denúncias para o Ministério Desenvolvimento Social e também para a Anel. É, nós recomendamos novamente que entre em contato com a distribuidora local, obtenha um número de protocolo, registre uma reclamação, persistindo o problema, pode entrar em contato diretamente com a Anel pelo telefone 167 na ouvidoria da Anel para que a gente possa resolver a situação. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais que a nossa teleconferência está chegando ao fim. Por favor, Ana Gabriela. Foi tão rápido, né, Adriana? Nem sentimos, né? Bom, é, agradecemos a todos. Também agradecemos aos ouvintes, todos os gestores, coordenadores estaduais e municipais que estão conosco, os beneficiários, lembrando sempre do Cadastro Único como essa ferramenta estratégica, né, de identificação e caracterização das famílias mais vulneráveis, que estamos ampliando aqui as nossas parcerias com o governo federal e que os estados e municípios também façam isso, né, em seus âmbitos de atuação para que o Cadastro Único seja utilizado como instrumento de garantia de direitos, de acesso a benefícios, a saída dessas famílias da extrema pobreza e da vulnerabilidade e além do Bolsa Família, né? O Bolsa Família é o nosso grande carro-chefe, mas ampliando aí o rol de benefícios para as nossas famílias. Obrigada a todos. Obrigada, Henrique. Obrigada, Adriana. Henrique. Da nossa parte, Daniel, é uma satisfação poder participar desse programa, ajudar a divulgar essa tarifa social, que é um importante meio para que as famílias tenham desconto e possam custear a sua conta de energia elétrica. A gente tem, em parceria com o MDS, dado uma ampla divulgação, buscando sempre atingir o máximo de famílias no Brasil e estamos a posto para qualquer necessidade das famílias pela ouvidoria 167 e em constante contato com o MDS para que divulgamos esse programa ao máximo. Obrigada pela presença de vocês, foi um prazer. E agora, a novidade, né? Os técnicos do MDS vão estar disponíveis das 11 da manhã até a 1 hora da tarde no chat no portal EAD barra MDS, para perguntas que não foram respondidas ou também para outras dúvidas aí que foram surgindo. Se você tiver alguma pergunta, é só mandar, tá bom? O canal é aberto para todos os interessados. Para acessar esse bate-papo é preciso ter cadastro no portal EAD barra MDS. E é super fácil. Faça o seu cadastro no endereço www.mds.gov.br barra EAD. Após o login, clique na opção chat. Ele está disponível na lista de categorias de cursos. Se você ainda tiver dificuldades para acessar o chat, vá para o endereço suporte.ead.mds.gov.br Não se esqueça, a partir de agora, as dúvidas sobre o Programa Social do Ministério Social, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ligue para o 0800 707 2003. O MDS agradece a sua audiência, a parceria com a NBR e é sempre muito bom estar com você. Até a próxima teleconferência.